É pra ele o teu louvor e o seu louvor É pra ele a nossa cidade que cantou É pra ele a igreja que adora e glória e fica a ele Com ele a igreja está de pé Sem ele nada existe, nada é Com ele o creche, nada mistério e vez pela fé O quarto na minha fornalha, quem tem exato você E quem abriu o nosso é meu, quem vai exaltar você É ele, é ele E a sabedoria, a glória e o poder aqui é tudo dele É tudo dele, do maior ao menor é tudo dele Da porta ou do maior é tudo dele Não quero exaltar, é tudo dele É tudo dele, pra ele, por ele Sou eu, Deus, o universo, criador de tudo O grande é que é ele Adore, adore, adore